Graças e Pai, igreja, boa noite, bom, mais uma vez fui desafiado a trazer um desafio aqui da palavra, mas como de costume, da forma correta, antes de eu dizer qualquer coisa, pedir a orientação da parte do Senhor, para que eu não fale o que eu desejo falar, mas sim o Senhor fale através da minha vida aqui para com os irmãos, amém? Oremos, soberano Deus, amado Mestre, Pai de amor, Deus de misericórdia, estamos aqui reunidos ainda na Tua presença, conforme cantamos agora só em Ti, temos que depositar a nossa confiança a Deus, precisamos confiar na Tua vontade, no Teu tempo, no Teu agir, porque quando o Senhor age, não tem quem o impeça, porque agindo o Senhor, tudo dará certo, pois a Sua vontade é pura, santa, perfeita e agradável. Me usa aqui agora, para esse desafio que o Senhor colocou no meu coração, que antes dos irmãos serem abençoados, eu fui abençoado, e o principal, eu fui desafiado a colocar em prática o que eu estou prestes a dizer aqui, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, nós temos aprendido, nos últimos domingos, sobre crescer na graça e no conhecimento, e é muito rico esse tema, porque já aprendemos diversas ocasiões, diversos fatores, que nos levam a crescermos na graça e no conhecimento. O conhecimento muitas vezes, adquirido pela nossa própria força de vontade, o nosso próprio altruísmo, mas a sabedoria verdadeira, aquela que perdura e perdurará para sempre, é apenas concedida pela palavra do Senhor, amém. E pensando nesse tema, crescendo na graça e no conhecimento, na epístola do apóstolo Pedro, nas cartas que nós estamos estudando, com o nosso saudoso pastor Joel, Hoje o tema da nossa mensagem será, confiando no tempo do Senhor. E ali, podemos perceber, uma ampulheta, faz uma contagem do tempo. E nós temos que sim, dedicarmos tempo às coisas do Senhor. E é sobre isso que iremos aprender um pouco mais hoje. Porque não tem como crescermos na graça, crescermos no conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, se não dedicarmos tempo a estudar a palavra do Senhor. É muito gostoso nós virmos aqui, num culto de quarta, sermos abençoados. É muito gostoso os retiros da união feminina, da união dos homens, da união dos jovens. O acampamento do Vagalumes é muito bom. Nós passarmos tempo com as pessoas que nos levam cada vez mais para perto de Deus. Mas nós precisamos, irmãos, também dedicarmos tempo a termos intimidade com Deus. Precisamos hoje aprendermos que o Senhor não quer de nós um tempo de religiosidade. Ele quer um tempo de qualidade, um tempo de intimidade com Ele. Ele não quer que a gente passe um tempo na palavra para cumprir um ritual. Ele não quer isso. Ele quer que quando abrirmos a palavra do Senhor, a gente coloque para Ele todas as nossas ansiedades. E Ele, através da palavra, vai dizer para nós. Porque hoje na EBD, o Roberto disse, A dificuldade vem, mas também Jesus nos concede o escape. E o escape foi concedido apenas por Jesus. Jesus, Ele fez o quê conosco? Se nós não pagarmos uma conta de luz, por exemplo, A empresa responsável pelo fornecimento, ela irá fazer o quê com essa luz? Ela irá cortar. Isso aconteceu, não utilizando esse exemplo simples até, Mas para ficar de fácil entendimento. O pecado cortou a nossa luz. O pecado rompeu com a nossa relação com o nosso Deus Pai. E Jesus fez o quê? Jesus veio e pagou essa conta que estava cortada. E nos religou, nos reconectou com Deus Pai. E foi um preço, e eu adorei o Kumel que disse aqui hoje, Existe preço que o dinheiro compra. Existe valor que é inegociável. E Jesus, Ele não foi um preço muito alto. Foi um valor muito alto, do qual nenhum de nós, Se juntarmos todas as nossas economias, ainda assim não seria suficiente. Confiando no tempo do Senhor. Lá em Lamentações, no capítulo 3, Abram aí as Bíblias, Lamentações 3, A partir do versículo de número 22, Veremos. Um texto muito conhecido, Dos irmãos. Lamentações 3, A partir do versículo 22, Diz, As misericórdias do Senhor, São a causa de não sermos consumidos, Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, Diz a minha alma, Portanto, Esperarei nele. Bom é o Senhor, Para os que esperam por ele, Para a alma que o busca. Bom é ter esperança, E aguardar em silêncio, A salvação do Senhor. Amém? Irmãos, A gente vai se atentar aqui, Para quando, Novas são cada manhã. Já sabemos que as misericórdias do Senhor, Não tem fim. E que se fazem novas a cada manhã. Mas qual de nós, A começar por mim, Pode bater aqui no peito, E dizer que amanhã, Essa misericórdia se fará nova em nossa vida. Alguém consegue? Por presunção, Dizer que amanhã, Acordará. Mas espera aí, Está dizendo que as misericórdias do Senhor, Não tem fim. Mas não está dizendo, Que a nossa vida não chegará ao fim. Nova ação a cada manhã. Só que nós não sabemos, Se o amanhã, Se fará novo. E é por isso que fico hoje. Que é o presente. O hoje devia, Ter sido aproveitado. Porque daqui a pouco, Em algumas poucas horas, Ele já não existirá mais. E quando formos, Dormir, Não sabemos, Se amanhã, Nossas pálpebras, Se erguirão. Porque nenhum de nós, Temos esse poder. Só que o Senhor é tão bom, Mas tão bom, Que Ele vai renovar, De acordo com a sua vontade. Não de acordo, Porque simplesmente eu vou pedir. Mas por que que eu peço, Sabendo que Ele é, Onisciente, Onipresente, Sabe de todas as coisas. Porque eu reconheço, A minha total dependência, Daquele que me salvou. Eu preciso colocar, Toda essa confiança, E dizer, Senhor, Se eu for digno, Digno eu não sou. Se eu for merecedor, Não somos. Não somos dignos, E merecedores desse amor. Só que mesmo assim, Ele derrama, Dia após dia. Porque Deus, Não volta atrás, Nas promessas que faz. Deus não é homem, Para que minta. E Deus é fiel a Ele, Mesmo. Nova ação a cada manhã. E nós vemos aqui, Nos salmos, Trinta e sete, Cinco. Que diz assim, No salmo, Trinta e sete, Cinco. Entrega, O teu caminho, Ao Senhor. Confia nele, E ele, O fará. E aqui a gente percebe, Três etapas, Cruciais, Que a gente, Muitas vezes, Está mudando elas, De posição. E estamos, Muitas vezes, Pagando um preço alto. O versículo, Começa dizendo o que? Entrega, O teu caminho, Ao Senhor. O quanto, Temos de fato, Entregado, Nossas inquietações, Ao Senhor. Quanto, De fato, A gente tem, Entregado, E principal, Descansado, Após entregar. Não é fácil. Falamos disso hoje, Lá no acampamento. O ato, De entregar, Algo, Para alguém, E confiar, Que esse alguém, Fará, Só é complicado, Se for confiado, A pessoas. Agora, Quando você entrega, O teu caminho, Ao Senhor, Você pode fazer o que? Confiar, Nele. Porque o mais, Ele, Fará. Irmãos, O primeiro passo, É a entrega. O segundo, É confiar. E o terceiro, É esperar. O pastor Joel, Num determinado, Salmo, Ele trouxe um estudo, Sobre como hoje, As nossas crianças, Estão passando por distúrbios, Por não saberem, Esperar. Mas eu vou além, Não são só as crianças, Nós, Os adultos, Também. Uma sociedade, Imediatista, Que quer as coisas, Para agora, Do meu jeito. E não é assim, Com o Senhor. Porque a vontade, Dele é pura, Santa, Perfeita, E agradável. E o tempo, Do Senhor, É diferente do nosso. Sabe por que é diferente? Porque Ele, Excede o tempo. Porque Ele é, Criador, Do tempo. Ele não tem, Prazo de validade. Nós temos. E quando nós passamos, A entregar o nosso, Caminho ao Senhor, Entregar tudo, A Ele, O ato de esperar, Vai desenvolver em nós, O autocontrole, Vai desenvolver a confiança, No Senhor, Vai desenvolver a resiliência, Que nos dá a garantia, De saber entrar e sair, Principalmente das situações adversas, Vai nos dar a capacidade, De aprender a lidar, Com qualquer dificuldade, Mas não com murmuração, Com inquietação, Vai nos ensinar a lidar, Com paciência, E com perseverança, E nós já aprendemos aqui, Os frutos do Espírito Santo, E paciência é um deles, E precisamos perseverar, Os apóstolos o que? Perseveravam, O quanto nós, Temos, Perseverado, Lá no Salmo, Quarenta, O salmista Davi, Vai trazer isso, Que eu disse agora, Sobre a, A questão de saber lidar, Esperar, Com paciência, No Salmo, Quarenta, No versículo, Um e dois, Ele vai dizer o que? Esperei, Mas esperei o que? Murmurando, Esperei com paciência, No Senhor, E Ele se inclinou para mim, E como se não bastasse, Ele ouviu o meu clamor, Tirou-me de um lago, Horrível, De um charco de lodo, Pôs os meus pés sobre uma rocha, Firmou os meus passos, Essa rocha é Jesus Cristo, Amém? Não existe outra rocha, Não existe outra rocha, Que nos faça, Suportar as tempestades da vida, Só que no quatro, E no cinco, Ele diz o resultado, Dele ter esperado, Com paciência, Porque as vezes, A gente vai esperar, E na verdade, Se a gente não entrega, Confia e espera, Muitas vezes, A gente entrega, Uma ponta para Deus, E fica puxando a outra, Nós entregamos, Ah, Vou entregar só 30%, E eu vou fazendo 70%, Por minha própria conta, Não porque eu duvide do Senhor, Mas porque Ele tem tanta coisa para fazer, Entrega 100%, E espera, Aguardo, O tempo do Senhor é perfeito, Meus irmãos, Ele tarda, Mas não falha, Por quê? Porque Ele é amor, Mas Ele é justo também, Ele jamais vai nos garantir algo, Principalmente, Se Ele perceber, Que isso vai nos levar, Para longe dEle, Quando na verdade, Ele quer que a gente, Se aproxime cada vez mais dEle, Porque quanto mais, Nos aproximamos do Senhor, Mais nos distanciamos do mundo, Estamos no mundo, Mas não podemos, Nos acomodar, A este mundo, Porque o mundo jasdou, Maligno, E não sabei vós, Que a vossa amizade com o mundo, Os torna o quê? De Deus, Inimigos, E eu tenho certeza, Que eu falo aqui, Com salvos em Jesus Cristo, Amém? Eu não falo com inimigos do Senhor, Eu falo com pessoas, Que um dia se arrependeu, Dos seus pecados, Reconheceu a Jesus, Como o único e suficiente Salvador, E que sim, Continua com falhas, Porque aquele, Que foi preso numa cruz, Ele era perfeito, Não nós, Nós somos imperfeitos, Em busca de um Deus, Que é perfeito, Amém? Bom, Ele diz lá no capítulo 4, O resultado, De ter esperado, Com paciência e perseverança, Bem-aventurado, O homem que põe no Senhor, A sua confiança, Em quem temos depositado confiança? Há homens? E que não respeito os soberbos, Nem os que se desviam para mentira, Muitas são, Senhor meu Deus, As maravilhas que tens operado, Para conosco, E os teus pensamentos, Não se podem contar, Diante de ti, Ah, Se eu, Os quiser anunciar, E deles falar, São mais do que se podem contar, Quando nós vamos para o evangelho de João, João vai dizer, As coisas que estão escritas, Neste livro, Não são todas, Que foram vistas, Porque não teria páginas, Suficientes, Para descrever, O quanto Jesus, Nos ama, Não teria páginas, E tintas suficientes, Em caneta, De toda a história, Para escrever, O quanto deve ter sido, Ardo, Pesado, Para Jesus, E muitas vezes, Numa pequena dificuldade, A gente já começa a se queixar, Começa a se frustrar, Começa a colocar a culpa, No outro, No mundo, Sendo que a maior culpa, Quem carrega, Somos nós mesmos, Se eu pudesse, Encontrar o Douglas do futuro, E perguntar, Como eu estou, Será que eu iria me orgulhar, Ou será que eu iria me entristecer, Ah, não tem como saber, Tem sim, Porque muitas das escolhas, Que eu estou fazendo agora, Vai refletir, Em quem eu serei, Na posterioridade, Meus irmãos, Entrega, O teu caminho ao Senhor, Sabe porquê? Se você não entregar, O teu caminho ao Senhor, Você vai se adequar, O que o mundo quer, E o apóstolo Paulo, Lá em Romanos 12, 2, Vai nos ensinar, O que acontece, Quando a gente se acomoda, Com este mundo, Romanos 12, 2, Diz, E não sede, Conformados, Com este mundo, Mas sede, Transformados, Pela renovação, Do vosso entendimento, Para que experimenteis, Qual seja, A boa, Agradável, E perfeita, Vontade, Dos homens, Vontade de quem? De Deus, É nessa vontade, Que a gente tem que depositar, A nossa confiança, Porque já está dizendo, Que ela é boa, Agradável, E perfeita, Não aos olhos do mundo, Aos olhos do homem, Bom, O sim de Deus, É aprovação, O não de Deus, É proteção, O silêncio de Deus, É preparação, Vou repetir, O sim de Deus, É aprovação, E a gente sabe, Quando é de Deus, Porque quando é de Deus, Deus não gera dúvida, Quando é de Deus, Não gera dúvida, O sim de Deus, É aprovação, O não de Deus, É proteção, O silêncio de Deus, É preparação, Muitas vezes, A gente vai se frustrar, Por portas, Que nos fecham, Mas são portas, Mas são portas, Que o homem tem fechado, Agora uma porta, Que se abre, Pela provisão, Pela provisão de Deus, Não tem neste mundo, Quem a fecha, Porque ela foi aberta, Pelo Senhor dos senhores, Aquele que criou tudo, Aquele que nos criou, A imagem, E semelhança, Dele próprio, Quem aqui, Nunca viu um adesivo, Num caminhão, Num vidro do carro, Escrito, Tudo posso, Naquele que me fortalece, Quem aqui já viu? Muitos de nós, Né? Um adesivinho, No para-choque ali, No para-barro do caminhão, Tudo posso, Naquele que me fortalece, Mas ele não está escrito, Dessa forma, Ele não está escrito, Tudo posso, Porque dá a entender, Que eu tudo posso então, Tudo posso, Naquele que me fortalece? Não, Lá em 1 Coríntios, 6, 12, Só que antes disso, Me perdoe mídia, Filipenses 4, 13, Está a forma correta, Desse versículo, Posso, Todas as coisas, Ele acaba aí, Mas muitas pessoas, Colocam um ponto aí, Porque quer, Porque convém, Posso todas as coisas, Ponto final, Não, Posso todas as coisas, Em quem? Em Cristo, Que me fortalece, Amém? Então, Tudo posso, Naquele que me fortalece? Não, Posso todas as coisas, Em Cristo, E quando a gente pega, A palavra, Todas as coisas, Aí a gente vai, Para a 1 Coríntios, 6, 12, A primeira carta, Que o apóstolo Paulo, Escreve a igreja, Em Corinto, Em 1 Coríntios, 6, 12, Diz, Todas as coisas, Me são, Lícitas, Mas nem todas as coisas, Convém, Todas as coisas, Me são, Lícitas, Mas eu, Não, Me deixarei, Dominar, Por nem, Uma, Aí tem uma pergunta, Que vocês respondam, No íntimo de vocês, Quem, Você tem deixado, Dominar, Suas escolhas, Ou suas atitudes, Você tem deixado, Quem, Dominar a sua vida, O Senhor, Ou as pessoas, Já viu aquele ditado, Em briga de marido e mulher, Ninguém mete a colher, Quantas vezes, A gente consegue, Aconselhar, Uma pessoa, Mas não consegue, Colocar aquilo em prática, Na nossa própria vida, E é complicado isso, Porque aquilo, Que é bom para mim, Eu estou passando, Algo bom para o outro, Mas eu mesmo, Não tenho aquilo, Como bom para a minha vida, E muitas vezes, A gente cai, Né, Numa armadilha, Faça o que eu falo, Mas não faça o que eu faço, Faz o que agrada a Deus, Começa a se perguntar, Quem nunca leu, Vai ler o livro, Em teus passos, O que faria Jesus? Jesus, Ele vai, Muitas vezes, Nos questionar, O Espírito Santo, Vai nos incomodar, Irmãos, Começa a se perguntar, Essa música, Que eu estou ouvindo, Eu poderia compartilhar, Uma ponta do fone, Com Jesus, Ele se alegraria, Ouvindo comigo, Esse filme, Que eu estou prestes, A ir assistir, Se eu convidasse Jesus, Ele sentaria no cinema, Ao meu lado, Para assistir comigo, O que eu estou vendo, Jesus estaria do meu lado, Vendo comigo, E isso é muito difícil, Porque para a gente, Conseguir fazer tudo isso, A gente vai alcançar, Um nível de perfeição, Que não está em nós, Na nossa natureza, Mas está em Jesus Cristo, E em Cristo, Somos mais do que, Do que vencedores, Agindo Deus, Quem? O impedirá, Não existe ninguém, E quando a gente volta, Para aquilo que a gente leu, Lá em Lamentações 3, Que ele diz, Nova são a cada manhã, Tiago 4,14, Vai nos ensinar algo tremendo, Irmãos, Digo-vos, Que não sabeis, O que acontecerá, Amanhã, Porque, Que é, A vossa vida, É um vapor, Que aparece, Por um pouco, E depois, Se desvanece, E aí, No versículo 15, Ele vai dizer, O que a gente deve falar, Para não se tornar, Presunçoso, Em lugar, Do que devieis dizer, Se o Senhor, Quiser, E se vivermos, Faremos isto, Ou aquilo, Quem aqui, Espera amanhã, Está vivo, Diga um amém, Rapaz, Não foram todos, Que disseram não, Vou perguntar de novo, Vai que, Quem aqui, Espera estar vivo, Amanhã, Diga um amém, Amém, Mas a gente, Tem essa certeza, Mas se o amanhã chegar, Teremos, 86 mil, E 400 segundos, Que corresponde, A mais 24 horas, De um dia, Que o Senhor, Está te dando, 1440 minutos, O que faremos, De diferente, Do que não fizemos hoje, Vai ser apenas, Mais uma segunda-feira, De reclamação, Por estar no ônibus, De reclamação, Por estar no metrô, De reclamação, É só isso, A murmuração, Não é a linguagem, Do cristão, A linguagem, Do cristão, É gratidão, Amém, Expresse gratidão, Aquele trabalho, Às vezes, Que você, Tanto reclama, É o sonho, De quem está, Desempregado, Hoje, Eu ouvi isso, Do meu irmão, Gustavo, A vida, Que hoje, Você reclama, É o sonho, De alguém, De ter a sua vida, E você, Não está dando valor, Começa a olhar, Para as circunstâncias, Nós somos, Nós somos, Nós somos, Abençoados, Eu não tenho, Tudo o que eu quero, E nem preciso ter, Porque sem sombra, De dúvida, Eu tenho, Muito mais, Do que mereço, Porque eu não, Merecia, Nada, E é pesado, Por muito tempo, Quando alguém falava, Você merecia o inferno, Eu achava, Tão pesado, Até entender, Que todos nós, Se não fosse, Por Jesus, Estaríamos, Fadados ao inferno, Mas ele, Graças a Deus, Fez o que? Pagou a energia, Religou, Nos reconectou, Nos trouxe, Para perto de Deus, Meus irmãos, O salmista, No salmo, De número 39, 5, Vai dizer, Eis, Que fizeste, Os meus dias, Como ao que? Palmos, O tempo, Da minha vida, É como nada, Diante de ti, Na verdade, Todo homem, Por mais firme, Que esteja, É totalmente o que? Vaidade, O próprio Salomão, Diz isso, Tudo, É vaidade, Aqui debaixo do céu, Quem não conhece, Eclesiastes 3, Há tempo, Para todas as coisas, Há tempo, Para todas as coisas, Eu tenho tempo, Para todas as coisas, Mas não tenho tempo, De qualidade, Com o Senhor, Tem algo errado aí, Tem algo errado aí, A gente está invertendo, A gente não pode inverter, Se a gente liga um aparelho, Que é 220, No 110, Com ele não acontece nada, Agora, Se nós pegamos um aparelho, 110, Ligamos ele no 220, Vai dar ruim, O que a gente faz? A gente se policia, E esses dias, Eu ouvi uma frase, Que é tremenda, Você não quer, Passar tempo, Com Jesus aqui na terra, E quer desejar, Passar a eternidade, Com ele no céu, Tem algo errado, Você não tem tempo, Para Jesus aqui na terra, E deseja, E quer passar a eternidade, Com ele no céu, Não vai dar, Não vai rolar, Não tem poção mágica, Não tem segredo, Tem Jesus Cristo, O autor e consumador, Da nossa fé, É isso, Me aproximo para o final, Com Isaías 49, 8, Que diz, Assim, Diz, O Senhor, Quem está dizendo aqui irmãos? O Senhor, No tempo aceitável, Te ouvi, E no dia, Da salvação, Te ajudei, E te guardarei, E te darei, Por aliança do povo, Para restaurares a terra, E dar-lhes em herança, As herdades assoladas, O Senhor, O Senhor está nos ouvindo, Lembra? O sim de Deus, É o que? Estão comigo? A aprovação, O não de Deus, É o que? E o silêncio de Deus, É preparação, Quem diz que quando Deus, Está em silêncio, Ele não está nos respondendo, É as melhores respostas, São aquelas concebidas, Através do silêncio de Deus, É porque a gente ali, Na nossa, Sabe, Soberba, Na nossa vaidade, Na nossa presunção, A gente acha que nós somos, Os queridinhos do Senhor, Que Ele vai nos atender assim, Não vai, Não vai irmãos, Sabe por que não vai? Porque a vontade dEle, É pura, Perfeita, Santa e agradável, Ele só vai nos atender, Se aquilo estiver, No plano que Ele tem, Para cada um de nós, Eu gosto, Quando o pastor Joel, Diz aqui ó, Daniel não foi, Livrado, Da, Cova dos leões, Ele foi livrado, Na, Cova dos leões, O Senhor não vai, Nos impedir, De passar por tribulações, No mundo, Tereis o que? Mas, Tende o que também? Quem venceu o mundo, Por nós? A gente não conseguiria, Mas Ele conseguiu, Porque Ele não tinha pecado algum, E Ele vai e faz uma pergunta tremenda, Ó morte, Aonde está o teu aguilhão? Ou seja, Aonde está a tua vitória? Não está em lugar nenhum, Porque maior do que aquele, Que está no mundo, É aquele que está em nós, O Espírito Santo, Do qual um dia, Todos que estão aqui, Já proferiram a Jesus, Foram o que? Selados, É o nosso penhor, É a nossa garantia, O Senhor nos dá essa garantia, Não são as minhas obras, Não são os meus dons, Mas sim, Se Deus me galardoou, Que eu use para a honra e glória, Do nome dEle, Amém? Leremos o último texto, 2 Coríntios, 6, 2, E Ele complementa Isaías, 49, 8, Porque Ele diz, Porque diz, Ouvite, Em tempo aceitável, E socorrite, No dia da salvação, Eis aqui agora, O tempo aceitável, Eis aqui agora, O dia da salvação, E como é tremendo, E quando ouvires a voz do Senhor, Não endureçais o vosso coração, Como fizeram os antepassados, Hoje talvez seja o dia, De voltarmos a olhar para Jesus, Hoje talvez seja o dia, De nos reconectarmos com Deus Pai, Hoje seja o dia, De pedimos perdão, Hoje seja o dia, De abraçarmos, De beijarmos, De dizer o quanto, A pessoa é importante para nós, Porque não sabemos o amanhã, A vida é como uma névoa, Aparece de manhã, E logo se esvai, Mas se amanhã, Ele depositar na nossa conta, Essa fortuna, De 86.400 segundos, Que corresponde a 24 horas, Que pelo menos, Uma parte desse tempo, A gente use, Para louvar, E engrandecer o nome do Senhor, Amém? O resultado é um só, A obediência, Nos levará, A recompensa, A desobediência, Infelizmente, Nos trará, Consequências, Fechem seus olhos, Curvem as suas cabeças, Se tem aqui hoje, Em nosso meio, Alguém que entrou aqui, Preocupado, Ansioso, Inseguro, Em relação, Ao amanhã, Descansa no Senhor, Lance sobre ele, Todas as suas ansiedades, Querido Deus, Amado Mestre, Oh Senhor, Obrigado por esta rica, Oportunidade, Esse privilégio, De poder estar aqui, Aprendendo da sua palavra, Pai, Palavra essa, Que não volta vazia, Porque é viva, Assim como Jesus Cristo, É vivo Senhor, Pai, Abençoe cada irmão, Que está aqui nessa noite, Bem como aqueles, Que nos acompanham, Através da internet, Pai, Que ao sairmos, Daquele portão hoje, Tenhamos a certeza, De que em ti, Somos mais, Que vencedores, Que a gente, Entregue o nosso caminho, Ao Senhor, Que a gente, Confie mais em ti, Porque do mais, O Senhor o fará, Pai, Porque a sua vontade, É pura, Santa, Perfeita, E agradável, Pai, Fica conosco, Abençoe agora, O grupo de louvor, Que essa última canção, Venha de encontro, Aos nossos corações, E que a gente, Que a gente, Possa sair daqui, Com uma certeza, Que agindo o Senhor, Ninguém, O impedirá, Amém.